Olá pessoal do Clicamacuã, estamos aqui na 38ª Feira do Livro, aqui na ABB. Estamos com o prefeito Vitor Ivan Gonçalves Rodrigues, prefeito de Piratini. Prefeito, qual é o sentimento de receber essa homenagem por Piratini na nossa 38ª Feira do Livro? Boa noite. Boa noite. Meu nome é uma noite muito especial à comunidade de Camacuã. É um agradecimento em especial ao prefeito Ivo, ao secretário de Cultura e Turismo, o Mário, também à Nilza, diretora da feira, na 38ª Feira do Livro. Piratini se sente muito agraciado, muito honrada pela questão de estar aqui presente nessa 38ª Feira do Livro. Por quê? Pela afinidade, pela Revolução Farroupilha, pela história, né, por Bento Gonçalves também aqui, que fundou Camacuã, foi um dos fundadores, né, Joaquim Gonçalves da Silva, pai de Bento Gonçalves. Então, tem um atrativo muito grande entre os dois municípios, né, uma convivência que nós estamos aproximando. Isso é muito importante para o desenvolvimento do turismo, né, quando as duas cidades têm essa afinidade, né, têm essa aproximação, tenho certeza que isso renderá bons frutos para Piratini, para Camacuã, porque nós temos muita afinidade, muita coisa em comum, né, Camacuã também é terra de Farroupilha, reconhecida. E Piratini como a primeira e última capital Farroupilha, com a sua história, que lá teve Garibaldi, lá teve Bento Gonçalves, né, teve todos os vultos, né, da história da Revolução Farroupilha. Então, Piratini se sente muito honrado nesse momento, nesse dia aqui em Camacuã, para recebermos, né, essa homenagem em nome de Piratini, para que fortaleçamos, né, esses laços de afinidade, para que possamos, então, ter um futuro mais profícuo, né, que nós possamos desenvolver o nosso turismo de forma regional, porque nenhum município sozinho consegue se desenvolver. Então, nós traçamos política, né, desenvolvimento turístico, que é importante, essa rede, essa relação entre os municípios da região sul, aqui e da Costa Doce, né, que vai do Guaíba até Piratini, que está incluído na Agência de Desenvolvimento da Costa Doce, é importante esse produto. A gente sabe que o turismo é um nicho, né, de mercado que hoje mais se desenvolve, que mais traz recursos aos municípios. E nós, municípios pequenos, Piratini menor ainda, precisa muito aproveitar a sua história para que possamos, né, que a nossa comunidade desperte mais ainda o sentimento de pertencimento e possa trazer para os nossos municípios, né, um novo mercado, uma nova situação, né, um novo produto que possa trazer também junto esse desenvolvimento, com todo esse equilíbrio social, esse equilíbrio de segurança pública que a gente precisa no nosso estado, no nosso país, nos nossos municípios. Então, o que a gente faça, né, é intensificar essa relação entre Camacuã e Piratini. E, para isso, estamos aqui hoje, para receber esse carinho da comunidade de Camacuã, esse carinho da administração de Camacuã, nesse momento tão especial, na 38ª Feira do Livro. Obrigado, prefeito. Estamos recebendo em primeira mão aqui, nesse município, que tenham, né, um excelente trabalho, né, que consigam divulgar os fatos e atos, né, do município de Camacuã. É assim que a gente faz uma relação com a mídia. A mídia é muito importante, né, para que possamos nos aproximar mais da comunidade, divulgar o nosso município para a região, para o estado e para o mundo, né. A gente sabe que uma rádio web, um meio de comunicação, hoje é essencial para que aconteça essa relação com o mundo, né. E vocês estão fazendo esse trabalho. Parabéns aí pela iniciativa, pela atitude, pelo companheirismo que tem junto às ações aqui da administração municipal. Obrigado, prefeito. Olá, pessoal do Clique Camacuã. Estamos aqui na 38ª Feira do Livro, na ABB. Estamos com o Fadimir de Moura Gonçalves, que é o secretário de Cultura de Piratini. Secretário, qual é o sentimento de Piratini em receber essa homenagem aqui na nossa cidade, na 38ª Feira do Livro? Boa noite. Boa noite, Fábio. Uma boa noite à comunidade de Camacuã. É muito importante. Você entende o nosso sentimento de gratidão, de reconhecimento da Prefeitura, do colega secretário, da Nilza, que é um grande personagem dentro da cidade de Camacuã no desenvolvimento das ações da cultura, do turismo. E, para nós, a ligação de Piratini, da cidade de Piratini, da capital da República Rio Grandeza, com a cidade de Camacuã, com a antiga São João de Camacuã, é muito grande. Não é só o rio que nos une. Tem vários fatores que têm essa união. Além do rio Camacuã, que deu o nome a essa bela cidade, nós também temos aqui a última morada em vida de Barbosa Lessa, que é um piratinense, uma pessoa de repercussão internacional e que escolheu a cidade de Camacuã para encerrar a sua trajetória nesse plano aqui. Então, muito desorgulha. Isso, para nós, é muito importante. Depois tem a Revolução Favopilha, que Camacuã é uma cidade, mesmo não tendo sido palco de grandes confrontos, ela serviu como base, ela serviu como base de discussão das ações que iam ser tomadas dentro da Revolução Favopilha. E temos aqui grandes situações e uma delas, que eu acredito que seja muito importante, foi a construção dos barcos de José P. Garibaldi, que fez essa grande, digamos, aventura em construir esses barcos, o barco Seival e o barco Favopilha. E, a partir daí, se deu o desenvolvimento da chegada até Laguna, da Tomada de Laguna. Então, Itaí, nesse movimento dos barcos, talvez tenha sido o evento de maior repercussão, que foi o enfrentamento que teve os 11 guerreiros de José P. Garibaldi contra as tropas de Goringa, e que eles saíram, como diz o Gaúcho, com a cola entre meias pernas. Então, isso foi uma das coisas que ficou marcada dentro da Revolução Favopilha. E também temos a chegada da Tomada de Laguna, que serviu também com a nova parte da história, e que até hoje é muito bem contada, onde entrou a Ana de Jesus Ribeiro, ou seja, para todos que conhecem um pouco mais a história, a Anitta, se tornou a Anitta Garibaldi. Então, tem vários fatores que nos unem, e isso é muito importante. A gente se sente lisonjeado em estar aqui, em participar deste evento, desta feira, e acredito que é esses eventos que vão nos aproximar, e esses eventos que vão orientar o nosso desenvolvimento. Isso é muito importante. Secretário, muito obrigado por nos atender, e seja bem-vindo à nossa cidade. A gente que agradece, Piratini é uma cidade hospitaleira, a primeira capital da República Rio-Grandense. Estão todos convidados a conhecer Piratini, para quem não conhece, e quem já conhece, voltar a visitar, visitar a nossa linha Favopilha, porque, com certeza, Piratini tem um pouco de sangue camapuense, e Camapã tem um pouco de Piratini também. Com certeza, com certeza. Obrigado, secretário Vladimir de Moura, muito obrigado. Muito obrigado.